Olá, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Lílian Lopes. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre aquele livro da Jussara Hoffman, Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. Eu sei que esse livro cai em muitos concursos públicos, principalmente da área da educação. Então, você que está estudando aí para concurso ou para fazer algum trabalho, eu vou falar para vocês de uma forma bem resumida, rápida e prática, para vocês compreenderem a essência, o que fala essa nossa autora, para que quando você chegue lá no concurso, você consiga responder a questão de uma forma simples, porque você compreendeu a essência do livro e não apenas decorou. Então, bora comigo aí para esse resumão. Então, vamos lá, gente. Olha, primeiro, a gente precisa realmente compreender a essência do livro. Não adianta eu decorar um livro para chegar na hora da prova e tentar responder alguma questão. Eu estou falando isso para qualquer bibliografia que você vai estudar para concurso. Então, eu quero explicar para vocês o que ela pensa relacionado a esse tema da avaliação mediadora. Toda vez que você for estudar algo, pense no que a autora sente, ou seja, na essência, o que ela quis passar. Porque aí, quando você olhar e ficar na dúvida de duas questões, às vezes você fica entre a A e a B, o que eu respondo, A e a C, a hora que você entender o pensamento da autora, você vai conseguir responder a questão. Essa obra, especificamente, ela discute uma avaliação numa perspectiva construtivista, que se contrapõe à prática da avaliação tradicional, que vai buscando, sabe, aquele sentido de direção de uma escola que seja igualitária, libertadora, desde lá da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e até na universidade. Então, o livro, ele inicia com a discussão da escola de qualidade sobre o compromisso de manter na escola o aluno, favorecendo para ele o fato do acesso ao sabendo. Então, ele precisa aprender e não simplesmente a gente passar ele de ano e pronto. A gente precisa promover para o aluno o acesso a outros graus de ensino, mas sabendo o que ele está fazendo, permanecer na escola, continuar nos estudos. Então, esse livro, ele fala sobre a melhoria da qualidade de ensino. Isso aí requer o quê? Uma escolaridade para todas as crianças e escolas que têm que se compreender que as crianças também, ela tem um ponto para auxiliar. A gente precisa auxiliar essas crianças a usufruir o seu direito ao ensino fundamental, a aprender no sentido da sua promoção como cidadão, para participar mesmo de uma sociedade. Então, ela tem que saber que ela é um cidadão, ela é uma pessoa, um cidadão, que faz parte de uma sociedade, participar e tomar decisões sobre essa sociedade. Então, ela tem que perceber essa criança. A criança, ela tem que ser consciente desse direito. Então, numa perspectiva construtivista da avaliação, a questão da qualidade de ensino, ela deve ser analisada em diversos termos, daqueles objetivos efetivamente perseguidos no sentido do desenvolvimento máximo possível dos alunos. Também a aprendizagem no sentido mais amplo, porque a criança, ela tem que alcançar a partir de oportunidades que o meio vai lhe oferecer. Então, ela tem que aprender a partir de tudo que é oferecido para essa criança. E também, o livro, ele fala sobre a qualidade do ensino na concepção classificatória. Então, a qualidade que se refere a padrões, esses padrões que já são pré-estabelecidos nas bases, né? Que a gente pode comparar aí no dia a dia. Por exemplo, os critérios de promoção, gabaritos de respostas, padrões de comportamento ideal. Então, ela aborda bastante essa coisa que já vem vindo aí ao longo do tempo. E aí, essa qualidade que ela se confunde com quantidade. Então, às vezes, acha que vai dar um monte de avaliação, um monte de prova. Isso está sendo de qualidade. O livro fala sobre isso. Na verdade, não é. O livro, ele fala sobre a qualidade na perspectiva mediadora da avaliação. O que significa? Que o desenvolvimento máximo possível é um permanente vir a ser, sabe? Sem limites que sejam pré-estabelecidos, aquela coisa que já vem vindo. Embora, claro, você precise ensinar com objetivos delineados e também a aceitação das pré-condições socioculturais do educando. Então, perceber qual é a clientela, vamos dizer assim, que alunos você tem em mãos ali para você aplicar certas avaliações e certos critérios. Por quê? Porque cada região, cada escola tem um público, vamos dizer, que a gente precisa ensinar. Então, esse público tem necessidades específicas de educação. E é isso que você tem que saber e aplicar de acordo com essa necessidade da sua região, da sua escola. No livro, ele fala que a avaliação, ela apresenta uma importância social e política fundamental no fazer educativo, que vincula a ideia de qualidade. Então, avaliar qualitativamente significa um julgamento bem mais amplo, global e mais intenso. Quando você pode olhar o aluno, o aluno pode ser observado como um ser integral. A gente fala bastante sobre o ser integral, colocado numa determinada situação, que a gente pode relacionar as expectativas do professor e dos próprios alunos. Então, a autora, ela pesquisou as causas do fracasso escolar junto aos professores de escolas estaduais de educação infantil, na época, do ensino fundamental e médio. E aí, ela encontrou algumas respostas, algumas pessoas responderam que o aluno, muitas vezes, ele não se interessa pelo conteúdo da escola. Muitas vezes, o aluno, ele apresenta problemas de relacionamento com professores, com colegas. Então, por isso que pode acontecer o fracasso escolar. Então, o aluno, às vezes, ele não tem, nem tem maturidade. Ele está um pouquinho aquém daquela turma que ele está, maturidade ali, para aprender determinados conteúdos. E, muitas vezes, também, o fracasso escolar acontece porque o aluno não tem a oportunidade de expressar as suas ideias para o professor. Então, muitas vezes, ele não sabe falar o que ele não sabe. E aí, o professor não sabe o que ele não sabe, né? E aí, a gente precisa compreender isso também. Outra causa de fracasso que ela pesquisou, ela tirou a conclusão, é que o professor apresenta falta de conhecimento quanto às questões de aprendizagem. Então, o professor não sabe, que é o que eu acabei de falar, né? Como o aluno aprende, como aquele aluno aprende. E aí, percebe-se que alguns professores, eles atribuem as responsabilidades a si próprios, sim. Porém, a maioria dos professores atribui a culpa para os alunos. Eles não aprendem, eles não conseguem, né? Sem se esforçar. E aí, esses alunos, eles passam a ser um misto de réu e de vítima para a altura. E aí, quem são os responsáveis pelo fracasso escolar? Professores, alunos, sociedade, a nossa autora perguntou. E aí, o compromisso do professor diante da criança e do jovem deve proceder diante das diferenças individuais dos alunos em relação a todos os níveis socioculturais. E aí, a nossa autora, ela fala que um dos princípios da teoria construtivista é fundamental para avaliação. Então, qual seria esse princípio? É que o indivíduo, ele se dá por estágios evolutivos do pensamento a partir da sua maturação e vivências. Quem que fala isso? Gente, o Piaget. Então, fala sobre isso e a nossa autora também coloca no livro. E aí, nesse sentido, deve-se ter a visão construtivista do erro em termos da correção das tarefas feitas pelos alunos em todas as situações de aprendizagem. No livro, ele fala sobre os erros, as dúvidas dos alunos, que esses erros e essas dúvidas seriam componentes significativos para o desenvolvimento da ação educacional. Então, de acordo com aquele erro, é que a gente desenvolveria a nossa prática também. Porque daí permitiria para o professor observar, investigar como que o aluno se coloca diante da realidade de construir o seu conhecimento. E aí, a autora, ela distingui o diálogo entre o professor e o aluno como um indicador de aprendizagem necessário à reformulação de alternativas de solução para que a construção do saber aconteça. Então, o que a nossa autora fala? A reflexão do professor sobre os seus próprios posicionamentos, principalmente metodológicos, na elaboração de questões e na análise de respostas dos alunos, deve ser sempre um caráter dinâmico. O que mais que fala no livro? Ela fala sobre a avaliação mediadora. Quando o professor, quando vai fazer, ele deve interpretar a prova, quando faz uma prova para o aluno, não para saber o que o aluno não sabe, mas para pensar nas estratégias pedagógicas que ele deverá utilizar para interagir com esse aluno. Olha que sério isso que ela fala, gente. Então, a prova não é simplesmente para você classificar, sim para você pensar em estratégias. Mas para isso acontecer, o desenvolvimento dessa prática avaliativa deverá desvelar a trajetória de vida do aluno. Aquela trajetória que vem vindo, os conhecimentos prévios, durante tudo o que ocorre nas múltiplas dimensões daquele aluno. Então, em relação ao processo de aprendizagem, toda a resposta do aluno é um ponto de partida para novas interrogações ou desafios do professor. Nós devemos oportunizar para os alunos que eles falam sobre o que pensam, emitir ideias sobre cada assunto que está sendo tratado, para ressaltar essas hipóteses em construção ou as quais que já foram elaboradas. Então, se você pensar bem, essas atitudes que se idealizam de fato, vai ser sim um processo de avaliação contínua e mediadora. Então, a objetividade, a subjetividade em geral, ela vai se referir à forma de elaborações de todas as questões, mas é pela correção que as questões se caracterizariam de objetivas ou subjetivas. E é a partir das considerações que nós apontamos alguns princípios coerentes à ação avaliativa mediadora. Então, a nossa autora fala para oportunizar os alunos muitos momentos de expressar as suas ideias. Então, tarefas, por exemplo, seriam elementos essenciais para a observação das hipóteses construídas pelos alunos ao longo do processo. Também, nessas avaliações, seriam uma oportunidade de discutir entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Então, os trabalhos em grupos, por exemplo, seriam gatilhos para a reflexão de cada aluno, para que o aluno seja assim, ele tenha, se desenvolva o conhecimento dele na sua perspectiva de compreensão. Então, também, se você pensar para a autora, a avaliação, ela oportunizaria realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando a parte teórica, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. A avaliação mediadora, gente, ela exige uma observação de cada aluno, sabe? Observação individual, uma relação do professor direta com o aluno a partir de muitas tarefas. Então, vamos supor, orais, você pode perguntar, escrita mesmo, interpretando, né? Quando você interpreta, você trabalha o respeito àquela subjetividade. E aí, refletindo também, investigando teoricamente razões para as soluções apresentadas pelos alunos, de acordo com o estágio, a experiência, o estágio de desenvolvimento ali de cada aluno. E aí, se você pensar bem, ela fala, em vez de certo, errado, na atribuição de pontos, né? O que deveria fazer? A nossa autora, ela fala que você deveria fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando esses alunos a localizar as dificuldades deles. Não falando, ó, é aqui que está errado, você tem que auxiliar. Então, você tem que oferecer oportunidades deles mesmos descobrirem as soluções. E para isso, é preciso ultrapassar, né, aquela sistemática tradicional de buscar certos e errados em relação à resposta do aluno e atribuir significado ao que se observa na tarefa daquele aluno, valorizando sempre a ideia dele, né, dando importância às suas dificuldades. Então, o respeito e a valorização de cada tarefa favorecem a expressão de crenças verdadeiramente espontâneas, segundo a nossa autora. E aí, a gente tem que pegar esses momentos de avaliação e transformar esses registros em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento. Então, os registros do professor, por exemplo, devem responder as questões, algumas questões dos alunos. Então, você aprendeu? Será que meu aluno aprendeu? Ou ele ainda não aprendeu? Então, por que ele não aprendeu, se ele não aprendeu? Quais os encaminhamentos que eu devo fazer nesse sentido? O que eu devo fazer? Então, para isso que serviria uma avaliação. Para a nossa autora, gente, as diferentes posturas também se revelam nas expectativas dos alunos. Então, por exemplo, se você pedir para o professor dar uma nota em toda aquela atividade, aí você vai ver essas expectativas e perceber o que o aluno está sentindo e pensando. Não aceitando a sua tarefa, por exemplo, como um erro, um erro dos pais. Não aceitando que não se corrija o caderno do seu filho, dos professores. Corrige tudo, não corrija. O que eu devo fazer, sabe? Então, na concepção mediadora, a correção, ela se faz presente pensando naquela evolução do conhecimento de forma dinâmica, de descoberta, através de ensaio, eu respondo, está errado, mas onde eu errei? De tomada de consciência sobre o que fazer. Ah, eu errei por causa disso, disso. Entender, lembra que eu falei lá no começo? A essência do livro. Então, por que a essência do livro? Quando você está ensinando o aluno, ele precisa compreender o que está sendo ensinado. E não simplesmente errou, pronto, acabou, é certo ou errado. Não, mas eu errei, eu poderia ter melhorado aqui. O aluno, gente, para a nossa autora, ele não tem que aceitar tudo do que é feito, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que aceitar tudo o que a criança faz. A gente tem que considerar, valorizar o que ela tentou fazer, mas não significa que a gente tem que olhar e deixar tudo como está. Não, ao contrário, a gente precisa fazer o nosso aluno ter uma reflexão teórica e o professor também, que seja necessária para que o planejamento daquelas situações provocativas ao aluno favoreça a sua descoberta. Então, as tarefas de aprendizagem, elas são pontos de partida do professor no sentido de gerar conflito, sabe, entre as crianças ali, pela confrontação. E aí, tem que pensar para que ela evolua. A nossa ação mediadora, a nossa intervenção pedagógica desafiadora, ela não pode ser assim, uniforme, sabe? Todas as situações, está tudo certo, todas as tarefas dos alunos. Não, os erros que as crianças apresentam, elas podem ser de natureza diversa, cada hora uma coisa, né? Nenhum extremo é válido, então, nem de mais, nem de menos. Então, a gente precisa, sim, considerar que sempre a gente tem que dizer a resposta certa, né? Ou do outro extremo, considerar que todo e qualquer erro que o aluno cometa tem o caráter construtivo e que ele poderá descobrir todas as respostas sozinho, sabe? A nossa autora, ela fala que a tarefa do aluno, ela está presente entre uma tarefa que ele faz ali e a posterior. Então, a tarefa do professor, ela consistiria em favorecer a este aluno o alcance de um saber competente e a aproximação com a verdade científica. O tema correção, por exemplo, ele envolve essencialmente o respeito à criança em suas etapas de desenvolvimento. E é por isso que é urgente que o professor inclua o termo ainda no seu vocabulário, ou seja, se ainda não aprendeu, está aprendendo. Então, ao invés de analisar os exercícios dos alunos para responder quem errou, quem acertou, nós precisamos o que? Analisá-los para observar quem aprendeu e quem ainda não aprendeu. Os registros de avaliação, eles vão refletir a concepção de educação do professor. Por exemplo, relatórios de avaliação, eles devem expressar avanços, conquistas, descobertas e também relatar o processo vivido em sua evolução, no seu desenvolvimento, dirigindo-se aos encaminhamentos, às sugestões de cooperação, entre todos que participam do processo. Quando a gente relata um processo efetivamente vivido, nós encontraremos as representações que lhe são verdadeiro e dão esse sentido maravilhoso ali na avaliação e no aprendizado. Há muitas crenças de que a avaliação mediadora é restrita aos professores de séries iniciais do ensino fundamental, por exemplo, mas a nossa autora, ela revela o desenvolvimento dessa perspectiva lá no ensino médio, no ensino universitário também, através daquelas pesquisas, sabe? Que são realizadas. A gente manda, às vezes, o aluno fazer pesquisa por aí. O modelo que se instala em cursos de formação é um modelo reprodutivista, sendo muito mais forte que qualquer teoria que o aluno possa adquirir, pois é vivida em seu cotidiano. Em sua pesquisa, por exemplo, no curso universitário, a autora, ela aponta algumas concepções apresentadas pelos professores que são, sabe, resistentes àquela avaliação mediadora? E ela marca, ela fala de alguns caminhos para o professor refletir. Por exemplo, para a autora, os alunos desinteressados e desatentos, ela observou que nessa visão, um compromisso do educador alienado, de uma relação de aproximação com o pensar do aluno. Então, por exemplo, o professor dá a aula e o aluno pega as explicações, sabe? E aí, na avaliação, se você fizesse uma avaliação mediadora, despertaria, então, o educador para a relação dialógica da avaliação. E aí, vai buscando alternativas para estabelecer sua aproximação e descoberta dos diferentes modelos, né, modos ali de pensar. Outra coisa que a nossa autora fala é sobre tempos e disponibilidade. Então, é através do processo, né, ali, processo de aprendizado, que a avaliação mediadora opõe-se ao modelo de transmitir, sabe? Transmitir, verificar, registrar, que ela fala isso no livro. E evolui no sentido de uma ação reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre, né, todos aqueles alunos que estão ali na universidade. Uma outra coisa que poderia também, né, ela observou, que é o diálogo entre professor e aluno. O diálogo é entendido a partir de uma relação epistemológica, né, ela fala essa palavra no livro. Não se processa obrigatoriamente através da conversa, enquanto comunicação verbal com o estudante. Então, refletir em conjunto com o aluno sobre o objetivo de conhecimento para encaminhar-se à superação. Significa desenvolver uma relação dialógica, que é o princípio, né, fundamental da avaliação mediadora. Para a autora, o acompanhamento individualizado também seria muito importante, porque o diálogo compreendido como leitura curiosa, né, uma leitura investigativa do professor das tarefas, aprendizagem ali, poderá se estabelecer mesmo se o educador trabalhar com muitos alunos. Porque daí lhe permitiria, né, teriam sentido mesmo de permitir, se não a proximidade corpo a corpo ali com o estudante, o debruçar-se sobre suas ideias e as do grupo para acompanhar, né, os seus argumentos e ver discutir com esses alunos, enriquecer esse conhecimento. Então, para ela, a autora fala que o maior desafio é favorecer a descoberta pelos professores do significado da avaliação mediadora para a formação de um profissional competente. E aí, confirmando a hipótese da autora que experiências de avaliação mediadora, que essas experiências, elas podem provocar espontaneamente um reestudo do currículo e ela foi e realizou um trabalho junto a uma universidade e constatou que a prática avaliativa foi sendo reformulada e explicitada em seu desenvolvimento através de reflexões constantes e ajustes necessários. Os professores participantes do projeto do ensino médio relataram algumas conclusões, a nossa autora fala, que eles relataram que o processo de transformação inicia de forma lenta, com muitas resistências dos alunos. E aí, quando é compreendido por eles, o processo alcança bons resultados. E aí, a proposta, ela exige a reflexão permanente do grupo e ajustes frequentes. Também relataram que a cooperação entre os alunos e esses alunos, junto com a professora, tem sim tido resultados legais, foram alcançados. Então, os alunos, eles passam a mostrar-se mais interessados em vencer as suas dificuldades e a refazer os seus trabalhos. Também, a não atribuição de notas às tarefas e situações não declaradas de prova, sabe? Causam uma menor pressão e aí os resultados são mais favoráveis em questões de aprendizagem. Nossa autora também relatou no livro que esse processo, segundo sua pesquisa, provoca naturalmente a revisão do currículo pelos professores e o repensar da sua metodologia. Também percebe-se com maior clareza a dimensão das dificuldades dos alunos. E aí, nessa perspectiva de avaliação mediadora, seria uma postura de vida e os fundamentos de uma ação avaliativa mediadora, que ultrapassam estudos sobre as teorias de avaliação e exigem o aprofundamento em teorias de conhecimento, bem como estudos referentes às áreas específicas de trabalho do professor. A ação avaliativa mediadora se desenvolve em benefício ao educando e dá-se, gente, pela proximidade entre quem educa e quem é educado, pela curiosidade em conhecer a quem educa e conhecendo a descoberta de si próprio, alcança ótimos resultados. O conhecimento das possibilidades dos educandos de contínuo vir a ser, desde que lhes sejam oferecidas as oportunidades de viver muitas e desafiadoras situações de vida. Gente, aqui do lado eu vou deixar para vocês dois links de outras bibliografias de concurso para que vocês continuem estudando. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau!